Parlamentares das CPIs que apuram o rompimento da barragem de Brumadinho em Minas e em Brasília se reuniram nesta segunda-feira na Assembleia. O presidente da CPI da Câmara, deputado federal Júlio Delgado do PSB, participou do encontro e é nosso convidado de hoje. Muito bem-vindo, deputado. Prazer estar aqui, Vivian. Deputado, reunião, foi uma troca de informações e foi útil? Como é que foi? Olha, foi a primeira reunião que a gente sabia do andamento e de alguns. Como a CPI aqui da Assembleia foi instalada antes da nossa, eles têm já antecipado, ouvindo algumas pessoas, já tem, de certa forma, documentações que nós ainda não temos lá em Brasília. Então foi uma troca aí de informações, uma troca desse sentimento nosso, de tentar encontrar um tempo comum dessa apuração, pra gente não ter nenhum prejuízo no final, na conclusão. Nós não podemos ter uma conclusão da CPI da Assembleia que seja diferente da CPI da Câmara. Então a gente tem que tentar trabalhar, não de forma consonante, não tem nenhuma obrigatoriedade das duas CPIs chegarem às mesmas conclusões, mas elas têm que ser parecidas, até porque o alvo de investigação é o mesmo. Nós não podemos deixar de abrir mão de investigar a Vale e a empresa que deu a autoestabilidade, a Tuvisu, de chegar, por exemplo, na conclusão que a responsável era uma outra impressão, são as duas e nós vamos aí tentar trocar esses depoimentos, trocar essas experiências pra gente poder concluir algo que seja de interesse da sociedade mineira e do povo brasileiro. Então tem compartilhado informações. Tem algum avanço que chama atenção? Nós temos algumas prerrogativas em Brasília que a Assembleia Legislativa não tem. E eles têm algumas facilidades aqui também, no caso os inquéritos estarem sendo conduzidos pela Força-Tarefa aqui de Minas, pela Polícia Civil, que nós não detemos em Brasília. Então a gente, no caso, solicitar essa documentação da CPI da Assembleia é muito importante, assim como os depoimentos que nós tivemos, por exemplo, lá da Tuvisud e outros, podem ser de grande valia pro estudo deles aqui na CPI da Assembleia Legislativa. E essa troca foi o objetivo nosso. A gente marcou, depois de terminar todas as oitivas em junho, temos no final de junho e início de julho uma nova reunião pra gente ver o que foi de depoimento que foi colhido aqui e que foi colhido lá, que possa estar se somando pra gente fazer uma conclusão que seja aquela que esteja à altura da apuração que nós queremos fazer. Não só a CPI da Câmara, como a CPI da Assembleia. A responsabilização da Vale é o grande foco? Esse aqui na Assembleia é, digamos, o principal foco da CPI. É por isso que foi o objetivo. A CPI da Assembleia ficou muito restrita à questão. Até porque o escopo, a emenda de formação da CPI, diz que é pra apurar causas e responsabilidades de Brumadinho. Nós temos causas e responsabilidades de Brumadinho evitar que tenhamos novas incidências em outros locais. Isso nos abre pra gente apurar Barão de Cocais, pra gente apurar Congonhas, pra gente apurar Itabirito, pra gente apurar macacos aqui pertinho, aqui em Nova Lima. Então a gente tem um grande espaço nessa questão da nossa emenda pra gente poder ver essa responsabilização também das mineradoras em outras barragens pra que a gente possa evitar ou minimizar a chance de acontecer novos crimes como nós tivemos em Mariana, que era a responsabilidade da Vale somada lá à BHP, que formaram a Samarco, e também a de Brumadinho. Pra que a gente evite isso, nós temos que esperar que se rompa a nova barragem e que se mate mais pessoas. A gente tem que apurar antes disso pra encontrarmos responsáveis, seja da mesma empresa ou não, neste caso específico no que tange a Mariana, Brumadinho e agora na eminência maior Barão de Cocais, por uma grande coincidência ou a gente chega à conclusão que não é mera coincidência, é um acaso da forma predatória de exploração, a responsabilização é toda da Vale. Prazo da comissão, qual que é? Aqui pode estender o prazo, até julho, pode estender até setembro. No caso da Câmara... Como nós instalamos depois, o nosso prazo já é até agosto. Nós inclusive encontramos aí nessa conversa a extensão do prazo aqui da Assembleia, com esse indico o prazo final nosso, pra gente poder estar muito proximamente a essas datas, estarmos apresentando os nossos relatórios, tanto da Assembleia quanto da Câmara Federal. Vamos falar um pouquinho de Brasília? O senhor que está lá e que tem as informações quentes pra nós. Essa semana começa com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dando alguns sinais. Ele deu duas importantes entrevistas no Estado de São Paulo e no Globo. E ele sinaliza, ele faz algumas declarações que chamam a atenção. E ele, por exemplo, nega que tenha sido firmado um acordo entre poderes, que aquele evento da semana passada seja, de fato, a consolidação de um acordo. E faz algumas críticas ao governo. Como é que o senhor viu essas declarações do Rodrigo Maia? Como é que o senhor está vendo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na relação, nas perspectivas pra frente, não é? Porque nós sabemos que houve muito problema até agora. As coisas... Houve uma tentativa do governo Bolsonaro de ajustar as coisas. Talvez esse acordo que foi anunciado pelo governo é uma tentativa de melhorar as relações institucionais. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, a instabilidade política em Brasília é muito grande a ponto de estarmos vivendo essa questão. Vamos, por exemplo, do judiciário. Todo mundo sabe que, de uma conversa do presidente Bolsonaro e do Moro, ficou subentendido o tal espaço pro ministro Moro futuramente no Supremo Tribunal Federal. No dia seguinte ao tal pacto entre os poderes, com a presença dos dois presidentes das casas em Brasília, Senado e Câmara, com a presença do ministro Supremo e do presidente da República, ele vai a um culto e diz que está na hora de ter um ministro evangélico, querendo colocar como se o Supremo tivesse que ter categoria de um Estado laico que vivemos, começa a ter categoria religiosa pra compor o Supremo, se não fosse competência jurídica pra exercer tal cargo. Ele desfaz, eventualmente, um acordo que ele teria feito anteriormente com o próprio Moro, quer dizer, ele não garante mais a ida do Moro pro Supremo. O Rodrigo Maia, todo mundo sabe que ele tinha conversado já outras vezes, que a relação dele maior de bancar é com o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, e ele tenta regimentar o grupo que ele tem dentro da Câmara pra, de certa forma, desfazer algumas questões. Nós tivemos medidas provisórias que venceram essa semana, caducaram essa semana em função da Câmara não ter votado. No dia seguinte é o pacto, então ele continua numa ação de quem supostamente fez um pacto com os três poderes, mas, na prática, essas ações não têm sido repetidas nas ações, nas emendas que são encaminhadas à reforma da Previdência, na forma de relação com os ministros, na conversa que tem no dia da própria convenção que houve do Democratas, quando ele mesmo diz que falta uma organização, ou um planejamento de governo pra esse governo, isso ele disse na quinta-feira. Na quarta-feira foi a tal reunião do pacto. Então, é muito instável as andanças que os três poderes estão colocando em Brasília pra que as pessoas possam ter a tranquilidade de dizer que agora foi feito ou não foi feito um pacto. Acho que eles tentaram conversar numa estratégia de convivência e que pelas relações e pela própria característica dos personagens desses poderes, isso não tem se efetivado na prática quando a gente vê determinados depoimentos quando eles não estão mais juntos. Juntos, o depoimento é um e separado cada um tenta colocar a prioridade do seu poder. A palavra impeachment, ela chegou a voltar ao vocabulário da cobertura política, dos próprios políticos, há algumas semanas atrás. Houve um clima pesado, difícil, envolvendo inclusive as manifestações de rua e tudo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e se a gente pode dizer que está superado. Eu acho que essa parte sim, por um outro entendimento, sabe, Ivane? A gente não tem condição de ficar vivendo uma instabilidade política no país dessa ordem. Se você considerasse a possibilidade de um novo impeachment, nós estamos falando em três impeachments em 25 anos. Isso pra fora soaria como uma república tupiniquim. Você não pode desrespeitar um processo democrático eleitoral. Por mais que as pessoas possam não gostar desse ou daquele presidente. Colocou. Está insatisfeito? Vai lá pelo Legislativo e tira. Quer dizer que o povo coloca, está insatisfeito, vai lá e tira. Aí surgiriam outras peculiaridades que iriam trazer muita dificuldade se nós tivéssemos a instalação do impeachment. A função do presidente, sem nova eleição direta e ter que respeitar o processo constitucional. Como é que nós vamos viver numa república estável, econômica, politicamente, socialmente, se a gente vai ficar fazendo impeachment toda hora? Então, acho que isso caiu. Viveu-se muito mais. Essa é uma percepção sócia que o Congresso tem? Acho que isso é muito forte. Hoje não tem clima pra gente. Até porque não tem nem pega. A da Dilma porque queriam tirar e inventaram a pedalada e que todo mundo cometeu, mas ela caiu por causa da pedalada. As ações cometidas pelo presidente Bolsonaro antes da sua posse em 1º de janeiro não são ações passíveis de impeachment. Tem que ser de 1º de janeiro pra cá. E o que é que tem? A investigação do COAF sobre o seu filho não é sobre ele. Então, essas questões são frágeis pra que você pudesse sustentar qualquer pedido desse que não teria, vamos dizer, essa envergadura, porque a sociedade demonstrou também, deu fôlego ao Bolsonaro nas manifestações daquele domingo. Verdade. E o tal do parlamentarismo branco? Que é uma conversa que anda rondando. Como é que pode se conversar no tal pacto, se no dia seguinte, a conversa dos poderes, você tem uma limitação da edição de medidas provisórias, sendo tramada no legislativo pra poder regulamentar e limitar o número de edição de medidas provisórias pro executivo. É a proposta que coloca no limite 5, né? 5 medidas provisórias, que tá sendo discutido. Eu vou conversar com você num clima de amistosidade, de tranquilidade, pra recuperar a imagem, e no dia seguinte, eu falo assim, não, nós vamos fazer com que a gente apareça no programa só uma vez por semana, porque não pode editar medidas provisórias. E isso foi o que aconteceu no dia seguinte, essa matéria tá sendo gestada realmente no parlamento. E principalmente a questão... E não é de hoje, já tem um tempo. ...do presidencialismo de colisão, ou o que eles chamam de semiparlamentarismo, que aí eu volto a dizer, eu que tenho, por origem de ser parlamentarista, um grande casuísmo. Porque as pessoas não podem dizer que o parlamentarismo tem que ser implantado só pro lado que interessa. O que seria o semiparlamentarismo? É o seguinte, você pode derrubar o ministério, né? Desconfiar do ministério, no caso do primeiro-ministro, hoje seria a figura do ministro Onyx, né? Você derrubar todo o ministério, desfaz o ministério. Agora, no parlamentarismo puro que nós defendemos, tem também a figura da dissolução do parlamento. Você dissolve o parlamento e no prazo de 60 dias você marca novas eleições. Ah, mas o povo não tá acostumado com isso, vamos ter eleição de 60, 60 dias. Tudo bem, até nós aprendermos, vamos ter de 60, 60 dias. Mas o parlamentarismo que se coloca é o parlamentarismo puro, que nós defendemos é o parlamentarismo que tem a força, o parlamento possa se desconfiar do ministério, como agora caiu, Tereza Meia acabou de entregar o cargo na Inglaterra, vai ter novas eleições e novo parlamento. Agora, você fazer isso só pro lado de lá da Praça dos Três Poderes, no caso dissolve o ministério como um todo, mas não tem novas eleições pro parlamento, isso é um parlamentarismo híbrido que só interessa a quem quer, de certa forma, pressionar o executivo, mas quer deixar um espírito de corpo pra que o legislativo não tenha nenhum tipo de alteração. Eu que sou parlamentarista, defendo, vamos instalar o parlamentarismo no Brasil? Vamos, a partir de tal ano, não pode ser agora imediatamente, e que tenha a todas as figuras. Se derrubar o ministério, pode se desconfiar e o ministério cai, mas também se dissolve o parlamento pra que a população e a sociedade possam escolher os seus representantes no poder, que aí se tornará o mais poderoso de todos no sistema parlamentarista, é assim. Pra além do comportamento errático do presidente Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fala em falta de agenda pro país, que falta que o governo Bolsonaro não tenha uma agenda pro país e isso pode levar a um colapso social. Como é que o senhor vê essa interpretação? O Rodrigo tem uma visão muito economista do processo, muito igual a do Paulo Guedes. Então, o presidente Rodrigo Maia envolve muito a questão das reformas, particularmente previdenciária e tributária. O presidente Bolsonaro tem essas prioridades, mas tem outras. O pacote anticrime, outras questões que ele tenta colocar em todo momento. Como as pautas não são comuns, tenta-se encontrar essa questão de você não ter um planejamento de governo e que isso possa fazer com que a gente entre no colapso. De certa forma, é uma pressão indireta que o Paulo Guedes já fez há dias atrás, dizendo que se a reforma não passar do jeito que ela está, ele vai fazer as malas e vai embora. E isso não vai acontecer porque a reforma... Todos nós sabemos que nós precisamos fazer uma reforma da Previdência, senão é essa que está aí. E que a que passará não será essa que está aí. Pois é, e aí? Então me fala um pouco dessa reforma. A chantagem que ele faz de dizer que a reforma não passando, ele vai arrumar as malas e vai embora, é tentar fazer uma chantagem igual outros tentam comunicar para o mercado. O Rodrigo é um homem do Legislativo, mas que tem uma vinculação com a economia muito forte, até por forte formação. Então ele tenta colocar essa linha. Outros defendem outras pautas. A pauta nossa mineira hoje é uma responsabilização aos culpados pelo crime de Mariana, pelo crime de Bruno Adinho, para evitarmos o crime de Barão de Cocais. Isso tem sido uma pauta meio que muito comum da bancada federal e eu posso te testemunhar isso aqui. E a lei Candir? A lei Candir é uma pauta da bancada federal? Porque quando a reforma da Previdência, quando o governo entra nessa... é colocado de frente dessa questão, lei Candir, no Congresso Nacional e nos ministérios, normalmente a resposta que vem, especialmente do Ministério da Economia e do ministro Paulo Guedes, é um condicionamento de discutir e pensar em lei Candir se a reforma passar. Como tantas outras coisas têm sido colocadas nesses termos. Tudo é depois que a reforma da Previdência passar. Como é que a bancada mineira vê essa posição, essa atitude? Nós temos que começar a reagir independente da reforma que vai passar. Eu não estou aqui com você estipulando o prazo que a reforma vai passar e nem qual a reforma vai passar. Eu sei que ela vai passar. Esta que está aí, não. PSB, o meu partido tem até uma propaganda, vai dizer, esta não. O que é que é esta? É que um trabalhador rural, com professor, com BPC, benefício da prestação continuada? Tirar a contribuição de R$ 600,00 para quem recebe, que não tem condição de prover a sua subsistência depois da maioridade, do idoso, da pessoa com deficiência? Esse é um plano, esses são os privilegiados que dão o rombo da Previdência? Não é possível que o Rodrigo, que o Paulo Guedes, não saibam que esse pessoal que está na base da pirâmide não são os responsáveis pelos privilégios da Previdência. E se nós retirarmos isso, você vai acabar com a Previdência? Não, você vai fazer. Porque nós, por exemplo, defendemos, não tem nenhuma restrição hoje do PSB à questão da idade, à alíquota progressiva, tirar mais de quem ganha mais e tirar menos de quem ganha menos. Isso é justiça social. Eu falo para todo mundo, falo para o meu partido, eu não tenho como votar contra a alíquota progressiva da Previdência Social porque ela faz justiça social. E capitalização, hein? Capitalização é um outro absurdo. Capitalização é para acabar com a Previdência Pública. A capitalização é para você acabar com o sistema de repartição. Só acredita que eles estão falando que aqui não vai, aqui vai, aqui vai passar. Eu acho que a capitalização cai. 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 E esse é um princípio grande, por exemplo, para o Rodrigo Maia e para o Paulo Guedes. Só que aí pode ter a vontade deles e a vontade de nós se supera com... Porque eles também sabem que hoje não é só a Previdência que recupera a questão nacional, não, como você disse. A perda do pacto federativo que nós tivemos de 88 para cá. É importante lembrar isso. Quando terminou a Constituinte de 88, a Constituição aprovada e promulgada em 88, nós tínhamos 38% dos impostos que ficavam nos estados e municípios. 38%. Hoje são 18%. Ao longo desses 30 anos nós perdemos 20% de arrecadação para estados e municípios, que estão aí negociando a flagelos das suas dívidas. Uma delas é a Lei Candir, que poderia ser sobretudo. Eu sou mais, vamos dizer, radical, sou a favor da extinção da Lei Candir. Só que você não pode romper de uma hora para outra. Nas propostas que nós estamos encaminhando da questão de Brumadinho, uma das propostas é a PEC da Lei Candir para minerais metálicos. Nós estamos tirando o incentivo da Lei Candir para minerais metálicos. O que é isso? Minério de ferro, ouro, porque nós temos explorações aqui, de certa forma, bastante prejudiciais ao meio ambiente de minas e bastante prejudiciais aos cofres de minas. Vão, em matéria bruta, quando é caso para exportação, e não se deixa um centavo de imposto de exportação. Taxaria mesmo, porque eu ouvi dizer que está sendo discutido a taxação, mesmo que seja menor, mas que volte a taxar. É lógico. Você tem, por exemplo, uma perda que eles calculam desde quando foi instalada a Lei Candir, há 20 anos, mais de 20 anos um pouco, em torno de 30 bilhões que o Estado de Minas perdeu. Nós não queremos nem discutir o que perdeu, porque a Lei Candir estava em vigor, então não dá para discutir para se voltar. Mas se a gente voltar a retomar a cobrança da Lei Candir sobre minerais metálicos, nós vamos ter uma arrecadação para Minas de 3 bilhões. E por incrível que pareça, eu não sei por que cargas d'água, quem tem nos incentivado, de certa forma, na questão da Lei Candir é o próprio Estado de Minas, o governo do Estado de Minas. Porque nós, deputados, apresentamos a proposta, recolhemos mais de 200 assinaturas para esta PEC. O Rodrigo Maia, mãe, essa semana... E tantos federais têm discutido isso? Fortemente, forte. Eu digo com o governador Zema, houve algum contato? Levamos para todos, na comissão externa, as propostas. O Novo foi o único que votou contra a questão da Lei Candir, dessa PEC. Nós recolhemos assinaturas e o Rodrigo nos recebe essa semana, essa semana é a Semana do Meio Ambiente, em homenagem a isso... O presidente Rodrigo Maia. O presidente Rodrigo Maia. Que nós iríamos colocar a urgência de todas as matérias de votação e admissibilidade dessa PEC. Começando a tramitar essa PEC, começando com minerais metálicos, a gente volta a rediscutir uma redenção de estados e municípios, uma recuperação desse percentual que foi perdido. E isso também deveria ser uma pauta de governo federal. Mas não tem sido em momento nenhum? Não, o Rodrigo coloca muito a questão da reforma tributária, mas quando você coloca a Lei Candir, ela assusta alguns setores que têm incentivo e que têm mantido a economia nacional. Nós não queremos fazer ruptura nisso, nesse momento, por exemplo, da água indústria, que se mantém o incentivo, que a gente sabe que a lei de exportação de soja, de outros produtos que vão em manufatura em bruto, no caso petróleo, a gente sabe que tem que ser mantido. Neste momento, eu sou a favor de acabar com a Lei Candir para tudo, mas nós não temos condição de radicalizar e acabar com tudo de uma vez. Se nós começássemos, pelo exemplo que nós tivemos, dos crimes de Mariana e Brumadinho, só começando pela questão de minerais metálicos, no caso minério de ferro, nós teríamos uma recuperação muito grande para alguns estados que estão aí na penura. No caso, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará. E isso seria muito satisfatório. O Rodrigo se manifestou favorável a essa questão, que é uma pauta nossa, por exemplo. Essa é uma pauta da bancada mineira, com raríssimas exceções, é uma pauta da bancada mineira, lá em Brasília. A gente tem feito, aprovamos os projetos, vamos colocá-los, tentar colocá-los em votação o mais rapidamente possível. Essas ações todas são ações de recuperação para o país. Salvam Minas, automaticamente, mas o que a gente tem essa dificuldade é essa compreensão de se colocar e rotular como se a salvação do país fosse a reforma da Previdência, e não é. É importante dizer para todos, as pessoas estão enganadas em dizer assim, nós só vamos sair do buraco se votarmos a Previdência. Vamos votar a Previdência. Não será essa que o Paulo Guedes quer, será uma Previdência que vai satisfazer os brasileiros, que vai atender os interesses dos brasileiros, mas ela vai ter, que não vai chegar nesses 1 tri e 200 bilhões que ele fala. Se ficar em torno de 700, 800, está bastante razoável e nós temos que caminhar para as outras pautas que podem ajudar a questão da Previdência também, como, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas. Por que os outros partidos e o próprio Paulo Guedes não falam isso? Nós queremos taxar as grandes fortunas. Deixa eu só fazer uma última pergunta para o senhor. O senhor que está lá dentro do Congresso, quem sabe pode nos clarear um pouco sobre isso. A bancada do PT entrou com um pedido na PGR para que investigue o governo Bolsonaro, porque ele estaria oferecendo vantagens para os deputados que vão acompanhá-lo na votação da Previdência, vantagens via emendas parlamentares. Eles receberiam 10 milhões, não se sabe exatamente em que período e tal. O que o senhor sabe sobre isso? Só para a gente encerrar nossa conversa, que essa é uma... Nesse ponto, muito burburinho. Mas quem entrou com esse pedido na PGR foi um deputado do PSB, chamado Danilo Cabral. Mas eu digo a você que isso não houve no governo Fernando Henrique, na PEC da reeleição? Ou não houve na PEC do Teto de Gás com Saúde e Educação no governo Temer? Ou não houve na votação das reformas da Previdência, na época do governo Lula ou do governo Dilma, as vantagens maiores orçamentárias? Tinha um deputado que faleceu, chamado Nelson Tradi, pai do hoje deputado Fábio Tradi, que dizia que em Brasília nós vivíamos, na época do Mensalão, que apurávamos o Mensalão, lá no Conselho de Ética, ele dizia que nós vivíamos a governabilidade de amor remunerado. O que é governabilidade de amor remunerado? Ela pode ser através do Mensalão, existiu, pagamento direto em dinheiro vivo para deputados. Ela pode ser por emendas ou ela pode ser por cargos. Se eu tiver um cargo federal muito notável aqui em Minas, ele pode fazer grandes favores, por exemplo, para um deputado que não seja pecuniaramente, mas pode ser eleitoralmente, a Codevasf, o Denox e tantos outros cargos, a Caixa Econômica Federal. Vamos dizer isso. Então, você tem três formas de você exercer essa governabilidade. E ela sempre aconteceu. Agora, eu vim dizer que ela acontece só nesse momento da pré-votação da Previdência, pode estar acontecendo também, mas ela não é uma realidade nova. A pessoa se for assim, ah, estão inovando um método de governar. Mas você acha que a PGR tem que investigar? Eu acho que tem que investigar. Agora, nesse momento da Câmara, com a dificuldade orçamentária que o governo passa, o que a gente sabe é esse burburinho de que sempre vai se votar uma matéria importante, tem a liberação de emendas. Como isso foi confirmado por alguns ministros em audiências coletivas, como no caso o ministro da Educação, que disse que isso aconteceria numa reunião pública com reitores em que ele pediu que o celular ficasse apostado lá de fora, mas ele disse para mais de uma pessoa, a gente tem que investigar para saber se vai ser essa forma que vão convencer os deputados a votar uma reforma mais draconiana que pega a base da pirâmide. Abono salarial não é a reforma da Previdência, é ajuste fiscal. E querem fazer a retirada de abono. É o que eu volto a dizer. Não pode um juiz de Minas receber 720 mil e querer aposentar com isso. E querer fazer com que aquele que recebe abono, que é quem recebe até dois salários mínimos, seja o responsável para recuperar a Previdência Pública do nosso país. Deputado, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço. Espero tê-lo aqui outras vezes. Obrigada. Eu conversei com o deputado federal, Júlio Delgado, do PSB, que é presidente da CPI de Brumadinho, na Câmara, em Brasília. Nós falamos sobre a CPI, o deputado veio participar de uma reunião aqui, uma reunião de alinhamento, de informações, de troca com a CPI, que acontece aqui na Assembleia. E nós conversamos também sobre as relações, legislativo, executivo, o andamento da reforma da Previdência. Passamos, enfim, em revista, o cenário político lá em Brasília. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar nosso site ou o YouTube. E para falar conosco, Twitter ou e-mail. Então, obrigada pela companhia. Até a próxima.